Que tal você morar no condomínio Nova Escócia, ao lado da Chácara Flores, já vou dizendo, de cara pra você? Apartamento com três dormitórios prontinho pra morar, em corporação, construção e vendas Romeu Chapchap, que é um nome muito conhecido na nossa cidade de São Paulo pelas construções já realizadas. E você vai estar no seu apartamento de três dormitórios, numa região muito bem localizada. Pra começar, que é a travessa da Rua Sócrates, né? Uma rua muito conhecida. Próxima avenida Washington Luiz, próxima avenida Interlagos também, e com um comércio muito farto da região, pra você poder usufruir. Os apartamentos são de três dormitórios, prontinhos pra morar, como eu já falei. Tem uma suíte, armários embutidos nos dormitórios, tem carpete de madeira também, o apartamento já vai ser entregue assim. Inclusive, na cozinha e no banheiro, tem os armários pra você. E no banheiro, ainda já entregue também, com box de vidro temperado. Tem sala pra dois ambientes e duas vagas de garagem. E o lazer, você vai gostar sim, e muito. No lazer, tem piscina adulta infantil, tem o salão de festas e o salão de jogos já equipados, portaria eletrônica e central telefônica com a comunicação, com os apartamentos, que isso facilita bastante, né? Depois, o apartamento prontinho pra morar nessa região tão boa. A entrada é facilitada, e o financiamento é pela Caixa Econômica Federal, ou pelo Unibanco, e você, claro, pode utilizar o seu fundo de garantia. Agora, o preço que eles estão oferecendo é realmente muito convidativo. Por isso, eu quero que você vá ao plantão de vendas todos os dias, sábado, domingo, feriado, durante a semana, das 9 da manhã até as 7 da noite, e veja tudo que tem ali, porque eu tenho absoluta certeza, pra você que procura um apartamento de três dormitórios nesta região, incorporação, construção e vendas, Romeu, Chape, Chape, não vai não perder essa oportunidade. O convite é pra que você vá ao plantão de vendas todos os dias, das 9 até as 7 da noite. O endereço pode anotar, é Rua Arlindo Veiga dos Santos, número 50, no Jardim Marajoara, bem ao lado mesmo da Chácara Flora, não tem como errar. E o telefone é 522-2570, Condomínio Nova Escócia. Vá conhecer, porque você vai gostar.